Graças e paz a todos queridos e amados do Senhor, devocional pastoreando no deserto, na voz do pastor Marcos Nass, tem como seguinte tema, homens de honra, e o texto da nossa meditação está registrado em 1ª Reis, capítulo 2, verso 2, que diz Eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, pois, e se homem. Amém. Queridos, Salomão chama a honra de herança dos sábios e lemos isso em Provérbios 3,35 A honra é mais do que conhecimento, riqueza e sucesso. Honra é dignidade, é reconhecimento não pelo que se tem, mas pelo que se é. Ser é mais importante do que ter. Se os sábios herdam honra, os loucos atraem sobre a própria cabeça a ignomínia, a vergonha, o opróbrio. Loucos são os que zombam do pecado, escarnecem da virtude, tripudiam sobre a honra e fazem pouco caso da sabedoria. A família, a igreja e a sociedade precisam de homens de verdade, homens de honra. Esse foi o conselho de Davi a Salomão, seu filho, em 1ª Reis 2, 2, no texto lido. Há muitos homens famosos, ricos, cultos, mas escasseiam os homens de honra. O homem de honra é aquele cuja vida é irrepreensível, cujas palavras são irresistíveis e cujas obras são irrefutáveis. É o que teme a Deus, ama a família, serve ao próximo e enaltece a virtude. É o que, embora pobre, enriquece a muitos, embora anônimo, abençoa a muitos, embora longe dos holofotes, ilumina a muitos. Precisamos de homens que tenham a coragem de amar a esposa como Cristo amou a igreja. Homens que tenham o compromisso de ensinar os filhos pelo exemplo mais do que pelas palavras. Homens que não terceirizam a liderança de sua casa, nem se esquivam do sacerdócio do seu lar. Homens que exaltem a virtude e repudiem os vícios. Homens que enaltecem a verdade e combatam a mentira. Homens cuja vida seja o avalista de suas palavras. Precisamos de homens de honra na política, nos tribunais, na igreja, no comércio, na indústria e, sobretudo, na família. Queridos, somente homens de honra inspiram os mais jovens à integridade. Chega dos discursos hipócritas daqueles que estadeiam virtude no palco e rasgam todos os códigos da decência nos bastidores. Precisamos de exemplos e não de palavras. Palavras sem vida são propagandas enganosas, como trovões sem chuva. Inspire-se no maior exemplo de homem de honra que andou nessa terra. Jesus, que deixou um modelo para seguirmos pelos seus próprios passos. Encerro com o versículo de 1 Pedro, capítulo 2, de número 21, que nos diz o seguinte Porquanto, para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai Santo, obrigado. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela exortação que lemos nessa noite, onde nós somos chamados a sermos homens. Homens segundo o coração do Senhor. Homens honrados. Homens que pagam o preço por viver a verdade e fazer aquilo que é certo. Senhor, nós temos sim o exemplo de Cristo. E nós pedimos ao Senhor que possamos sempre seguir os passos do nosso Mestre e viver uma vida com integridade. Nos ajude para tanto. Abençoe a todos que ouvem da Tua Palavra. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. A todos queridos e amados do Senhor, tenhamos um bom dia passados na Sua presença. Amém.